Fala galera do meu coração, meu nome é Rogério, estamos no ar mais uma videoaula e a aula de hoje é sobre Sistema Endócrino. Então hoje o objetivo é falar sobre as funções gerais do sistema endócrino, quais são suas glândulas, quais são os hormônios produzidos por essas glândulas e onde elas ficam localizadas. Claro, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então a primeira coisa que vocês tem que saber sobre o sistema endócrino é diferenciar o que é glândula endócrina do que é glândula exócrina. Então presta bastante atenção para não cair nessa pegadinha. Então vamos entender o que é uma glândula endócrina e o que é uma glândula exócrina. Basicamente as glândulas endócrinas elas produzem hormônios, certo? Então todas essas glândulas endócrinas que fazem parte do sistema endócrino produzem hormônios. Então as substâncias sintetizadas e produzidas nesses órgãos são os hormônios, certo? Para onde vão esses hormônios? Então da glândula esses hormônios são secretados, ouça bem esse nome, secretados na corrente sanguínea. Então os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas e vão diretamente para a corrente sanguínea. Por que eles têm que ir para a corrente sanguínea? Por que eles têm que circular? Porque eles vão ter que atingir órgãos que vão reagir a esses hormônios. Os órgãos que reagem a esses hormônios são chamados órgãos-alvo. Então só para exemplificar para vocês, essa glândula aqui que está no pescoço chama-se tireoide. Ela fica aqui no pescoço. A tireoide produz dois hormônios importantes que são chamados de T3 e T4. Esses dois hormônios, amiguinhos, regulam toda a velocidade do seu metabolismo. Então se é gordinho, se é magrinho, se é cansado, se tem sono, não sei. Isso tudo é regulado pelos hormônios da tireoide. Então esses hormônios secretados pela tireoide, eles vão pela corrente sanguínea e atingem todas as suas células. E lá na sua célula, ele vai falar para a célula qual é a velocidade com que aquela célula tem que trabalhar. Então cada célula do seu corpo é um órgão-alvo dos hormônios da tireoide. Então as glândulas endócrinas produzem hormônios. Estes hormônios são secretados na corrente sanguínea e tem que atingir órgãos-alvo para desempenhar as suas funções. Beleza? Então essa é a característica do que a gente chama de glândulas endócrinas. Certo? Então olha só, tem várias glândulas endócrinas e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual é o nome de cada uma delas. Beleza? Antes de falar de cada uma delas, olha só. As glândulas exócrinas, que a gente pode exemplificar, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que fazem você suar. As glândulas sebáceas, que fazem você produzir sebo. Isso mesmo, amigo, sebo. Você produz sebo pelas glândulas sebáceas. Isso é importante, a gente vai entender um pouco disso. Glândulas lacrimais, que fazem você chorar. E meninas e meninos, lógico. Certo? As glândulas salivares, que produzem saliva. Então tem várias glândulas que a gente chama de exócrinas. Certo? Então pelo nome aqui, as glândulas endócrinas secretam hormônios no sangue, ou seja, dentro do corpo. As glândulas exócrinas, elas excretam substâncias. Então está aí a diferença entre uma secreção e uma excreção. Substância secretada, ela é secretada diretamente no sangue, na corrente sanguínea. Substância excretada é uma substância que está saindo do sangue e indo para fora do corpo. Para determinada parte que a gente quer eliminar. Por isso que a gente chama tudo que tem que ser eliminado de excreção. Ou seja, o que é excretado, geralmente é excretado pelas glândulas exócrinas. E essas glândulas exócrinas, elas têm a capacidade de absorver as substâncias tóxicas para o seu corpo. Ou algumas gorduras, por exemplo, no caso da glândula sebácea. E conduzi-la para a parte exterior, para desempenhar alguma função. Tudo bem? Então essas substâncias que são excretadas, ou seja, que saem do sangue e vão para a superfície do corpo. Elas são conduzidas para a superfície através de ductos. Então elas saem do sangue para a superfície através de ductos. Então vocês podem perceber que as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas, elas fazem funções distintas. Então as glândulas endócrinas secretam substâncias no sangue e as glândulas exócrinas excretam substâncias do sangue. Tudo bem? Pegou a diferença aí? Então agora vamos lá para as glândulas endócrinas. Então o objetivo dessa aula é o quê? É falar quais são as suas glândulas endócrinas, onde elas estão localizadas e quais são os hormônios produzidos por elas. Então vamos lá. O número 1 aqui, que vocês estão vendo, ele fica lá no cérebro. Tudo bem? E essa primeira glândula é chamada de hipófise. Essa glândula hipófise, para vocês terem uma ideia, ela é do tamanho desse grãozinho de feijão aqui. É do tamanho do peso desse grãozinho de feijão aqui. Bem pequenininha, bem pequenininha, certo? Só que é a principal glândula do sistema endócrino. Ele fica numa região do cérebro chamada de encéfalo. E a hipófise é tão importante para o seu corpo que ela fica protegida numa depressão óssea que é chamada de cela túrsica. Então o seu crânio tem uma depressão só para colocar a hipófise. Está para protegê-la, certo? Então ela é muito importante para o nosso metabolismo, certo? Então essas glândulas endócrinas que a gente está vendo aqui, elas vão regular o que a gente chama de metabolismo. Então basicamente a hipófise controla o funcionamento de quase todas as glândulas. Tudo bem? Então a gente pode comparar esse metabolismo que é controlado pelo sistema endócrino com o sistema nervoso. Que a gente tem o sistema nervoso como sendo um centro de controle do seu corpo, do seu metabolismo. Só que o sistema nervoso reage rápido aos estímulos através dos neurônios. O sistema endócrino, ele demora um pouquinho mais para reagir aos estímulos porque ele secreta hormônios no sangue. Então eles demoram um pouco, mas tem a ação mais prolongada. Tudo bem? Então essa é a diferença básica da regulação do metabolismo pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. O sistema nervoso reage rápido, mas os efeitos da reação dele também são rápidos. Por outro lado, o sistema endócrino, ele demora um pouquinho mais para reagir, só que os seus efeitos são mais prolongados. Os efeitos dos hormônios podem durar horas, dias, até meses, dependendo do hormônio que a gente está falando. Tudo bem? Então vamos começar pela hipófise. Essa glândula que está lá no cérebro, ela está conectada com uma parte do sistema nervoso central que é chamada hipotálamo. Então o hipotálamo e a hipófise, eles ficam diretamente conectados através de neurônios. Então essa partezinha de cima aqui, ó, é o hipotálamo. Essa estrutura aqui que parece um saquinho é a hipófise. E ambos estão ligados por neurônios. Então os neurônios conectam as duas estruturas. Isso se chama eixo hipotálamo-hipofisário. Qual que é a importância do eixo hipotálamo-hipofisário para a nossa vida? O hipotálamo, ele vai agir como se fosse um sensor, certo? Ele vai agir como se fosse um termostato para o seu corpo. Toda e qualquer alteração que a gente tenha, seja de pressão arterial, fome, sede, frio, tudo isso é captado pelo hipotálamo. Aí o hipotálamo manda uma mensagem lá para a hipófise. E a hipófise vai secretar hormônios para tentar regular essas funções orgânicas. Ou seja, tentar regular o seu metabolismo. Beleza? A hipófise, ela vai ser dividida em duas partes. Essa parte da frente aqui que é a hipófise anterior. E essa parte de trás aqui que é a hipófise posterior. A hipófise anterior também é chamada adeno-hipófise. Ou seja, a parte glandular da hipófise. Essa parte posterior é também chamada de neuro-hipófise. Ou parte neurológica da hipófise. Então vamos ver quais são os hormônios produzidos na parte anterior, ou seja, na adeno-hipófise. E os hormônios produzidos na parte posterior, ou neuro-hipófise. A parte anterior da hipófise secreta seis hormônios. São eles, o GH, o TSH, o FSH, LH, ACTH e prolactina. Certo? Então vamos lá. GH é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é produzido na hipófise. Certo? O TSH é chamado hormônio estimulante da tireoide. Também produzido pela hipófise. FSH, hormônio folículo estimulante. E LH, hormônio luteinizante. Todos os hormônios produzidos pela hipófise anterior. ACTH é chamado de hormônio adrenocótico-trófico. Também na hipófise anterior. E prolactina, PRL, são todos os hormônios produzidos pela hipófise anterior. Certo? Então são seis hormônios. A hipófise posterior, ou neuro-hipófise, vai produzir dois hormônios. São o ADH e a oxitocina. Que você pode chamar também de oxitocina. E o ADH, que é o hormônio antidiurético. Que vocês viram na aula 32 para que ele serve. Se você não assistiu, assiste lá. Clica aí, aula 32. Você vai ver a função do hormônio ADH. A tireoide, ela fica localizada no pescoço. Você tem a cartilagem tireoide, que é o gogó. Então o gogózinho é a cartilagem tireoide. Dois dedinhos para baixo, você tem a glândula tireoide. E aí você está se perguntando, e aí vem tireoide? Tanto faz, amiguinho. O nome tireoide ou tireoide vem dessa região aqui, que é a região tireoioidea. Que é a região próxima ao ossoioide. Tudo bem? Então tudo que tem aqui no pescoço tem essa denominação ióide. Tudo bem? Os meus músculos são chamados supra ou infra ióideos. Tudo que está aqui no pescoço tem essa terminologia ióide. Beleza? Então vamos lá para a glândula tireoide. A glândula tireoide parece uma borboletinha. Ela fica aqui no seu pescoço. Tranquilo? E ela produz dois hormônios importantíssimos para o seu metabolismo global. E um hormônio importante no metabolismo do cálcio. Os dois hormônios importantes são chamados de T3 e T4. Esses dois hormônios, eles regulam a sua taxa metabólica. Ou seja, a velocidade com que você queima energia. Certo? Então é muito importante que esses hormônios sejam produzidos adequadamente pela tireoide. Olha que legal. Esses dois hormônios são sintetizados à base de iodo. Pergunta para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a vovó aí. Se na década de 50, 60, quando eles eram pequenos, não tinha um monte de gente pescoçuda. Assim, com o pescoço bem gordo. Aquilo era chamado de bócio. O tal do bócio endêmico. O bócio era causado pela falta de iodo. Hoje em dia o sal tem que ter iodo. Pode ver o sal de cozinha aí. O sal é iodado. Porque esse sal é iodado porque ele ajuda na produção dos hormônios tiroidianos. Que são o T3 e o T4. O T3 também pode ser chamado de triiodotironina. Está vendo o nome iodo? Está no nome dele. E o T4 pode ser chamado também de tetraiodotironina. O T4 também é chamado de tiroxina. Certo? Então, a tiroide produz o T3 e o T4. E um outro hormônio chamado calcitonina. É muito comum em prova o pessoal escrever calcitocina confundindo com a ocitocina. Então, não confunde. Porque esse aqui é calcitonina e o hormônio da hipófise é chamado de ocitocina. Beleza? Maravilha. Então, a tiroide está aqui no pescoço. É uma gravata borboleta que a gente tem aqui no pescoço. Vocês têm também quatro pintinhas aqui dentro da tiroide? Essas quatro pintinhas são as glândulas paratireoides. Elas ficam mais na porção posterior dessas asas da tiroide e elas vão produzir um hormônio importantíssimo aqui. Que é chamado de PTH ou parato-hormônio. Um hormônio que junto com a calcitonina, eles regulam os níveis de cálcio, tanto no sangue quanto nos ossos. Relaxa, galera. Eu estou fazendo uma aula aí com um esquema só das funções dos hormônios e os seus órgãos-alvo. Então, não fica me xingando aí porque eu não estou falando onde que elas agem e o que elas fazem. Primeiro, vocês precisam saber quais são as glândulas e os hormônios produzidos por elas. Aí, depois, a gente parte para a parte funcional, para a fisiologia. Beleza? Então, para de me xingar. Tá? O PTH, então, junto com a calcitonina, vai regular o metabolismo do cálcio. Então, olha só. O seu metabolismo total e o metabolismo do cálcio são controlados no pescoço, certo? Pelas glândulas tireoide e paratireoides. Maravilha. Muito bem. Suprarenais. Essas glândulas suprarenais, elas também podem ser chamadas... Eu vou colocar aqui o outro nome dela. Elas podem ser também chamadas de adrenais, certo? Elas são chapéuzinhos... Chapéuzinhos, não. Elas são chapéuzinhos que ficam em cima dos rins. Pode ver, seu rin tem um gorrinho. Esse gorrinho que tem em cima dos rins é chamado de suprarenal ou adrenal. As glândulas suprarenais, como vocês podem ver aqui, elas têm esse gorrinho vermelho aqui e dentro dele tem um miolo. Então, a gente vai dividir a suprarenal na parte do miolo, aquela parte pretinha, que é chamada de medula da suprarenal. E essa parte de fora aqui é chamada de córtex. É a casca dela. Então, a casca de um órgão é o córtex. O miolo de um órgão é a medula. Então, basicamente, as suprarenais, elas produzem dois hormônios na medula e dois hormônios no córtex. Vale a pena se alientar aqui. A medula da suprarenal, ela não depende da hipófise para funcionar. O córtex da suprarenal precisa da hipófise para funcionar. Tanto que tem um hormônio aqui, ó, que chama ACTH. Hormônio adrenocórtico-trófico. É o hormônio que faz o córtex da suprarenal funcionar. Certo? Então, os hormônios produzidos pela medula da suprarenal são dois que você conhece bem. Um é chamado de adrenalina e o outro, noradrenalina. Sabe aquele friozinho na barriga que você sente quando o salta de paraquedas, faz algum esporte assim? Não dá o frio na barriga? É porque as medulas suprarenais, quando secretam a adrenalina, ela é secretada na barriga. Certo? Então, por isso que dá aquele friozinho na barriga. Porque a adrenalina é produzida na medula da suprarenal. E um outro hormônio é parecido com ela, bem potente também, que é a noradrenalina. O córtex da suprarenal produz dois hormônios. A aldosterona, que vocês já viram na aula anterior, e o cortisol. Então, eu tenho dois hormônios, adrenalina e noradrenalina, sendo produzidos na medula suprarenal. E dois hormônios aldosterona e cortisol, sendo produzidos no córtex da suprarenal. Maravilha! O pâncreas. O pâncreas fica aqui, ó. Tá bem atrás do estômago. Então, o pâncreas, que está localizado aqui atrás do estômago, ele é importante para produzir dois hormônios. E um deles, você já deve ter ouvido falar bastante. Que é a insulina. A insulina é importantíssima no metabolismo da glicose. Certo? Então, ela baixa os níveis de glicose sanguíneos, jogando essa glicose dentro das células, para essa glicose ser queimada na forma de energia. Quando você tem a doença do pâncreas e não consegue produzir insulina, aumenta a taxa de glicose no sangue, hiperglicemia, que aí gera uma doença chamada diabetes. Então, você tem a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune do pâncreas. Então, o pâncreas não tem capacidade de produzir insulina. E tem a tipo 2, que as suas células ficam resistentes à insulina. Ela não consegue jogar o açúcar dentro do sangue. Mas o pâncreas está normal, o pâncreas está bonito. Beleza? Então, você tem diabetes tipo 1 e 2, que são doenças onde a insulina não consegue jogar a glicose para dentro das suas células. Certo? Por isso que a diabetes tem a ver com esse hormônio aqui, que é importantíssimo no metabolismo da glicose. Tem um outro hormônio produzido pelo pâncreas que faz exatamente o contrário que a insulina faz. Ele é chamado de glucagon. O glucagon faz o contrário da insulina. Então, se a insulina tira o açúcar do sangue e joga dentro da célula, o glucagon tira da célula e aumenta as taxas sanguíneas de açúcar. Você se pergunta, mas isso é bom? Sim, quando você faz atividade física, você precisa de mais açúcar para os músculos e para o cérebro. E esse açúcar vai ser retirado de alguns lugares através do glucagon. Ele vai disponibilizar mais açúcar para as suas células utilizarem. E as gônadas, que são as glândulas sexuais masculinas e femininas. Então, aqui eu tenho as glândulas sexuais masculinas, que aqui ficou na barriga do cidadão. É porque não tinha lugar aqui, tá gente? Não dava para colocar o saquinho dele aqui. Então, ficou com o saco na barriga aqui. Tudo bem? E aqui eu tenho os ovários, que ficam na ponta das tubas uterinas, sendo as glândulas sexuais femininas. Então, tanto as glândulas sexuais masculinas como femininas são chamadas de gônadas, certo? Então, a gônada masculina é chamada de testículo. E a gônada feminina são os ovários, certo? O homem tem dois testículos, você sabe, já tomou bolada nele, então tem dois. Não basta doer um, tem que ter dois. E a mulher tem os ovários, um de cada lado ali, beleza? Qual que é a função das gônadas do ponto de vista endócrino? Do ponto de vista endócrino, as gônadas produzem os nossos hormônios sexuais. Então, no caso do hormônio sexual masculino, eu tenho a produção lá nos testículos de testosterona. Então, a testosterona é o hormônio sexual masculino e é produzido no testículo masculino. Tudo bem que é certo, meu filho? Então, é produzido no testículo. Os ovários, por sua vez, produzem dois hormônios principais para a mulher ali, que são o estrógeno. O estrógeno é o estrógeno, o estrógeno é o principal hormônio sexual feminino. E um outro hormônio produzido pelos ovários, que é chamado de progesterona. Além disso, o ovário também produz um outro hormônio chamado relaxina. Mas é só durante o parto aí, não vem ao caso agora. Então, basicamente, é importante salientar que os testículos produzem testosterona e os ovários produzem estrógeno e progesterona. Tranquilo? Então, gente, basicamente isso aqui era o que eu tinha que falar para vocês aqui sobre as glândulas endócrinas, a localização delas e os hormônios produzidos por elas. A próxima aula será sobre os órgãos-alvo e as funções de todos esses hormônios aqui. Então, vai se preparando que a próxima aula vai estar bem complexa. Eu vou fazer um esquema aqui para a gente entender definitivamente aonde que agem cada um desses hormônios e para que eles servem. Tranquilo, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo, pela paciência e pela colaboração. Se você gostou, se isso te ajudou em alguma coisa, clique em gostei aí embaixo que ajuda a divulgar o vídeo. Se você não gostou, clique em não gostei, é o seu critério. E, com isso, você me ajuda a divulgar os meus vídeos e mais pessoas vejam essas aulas que eu estou fazendo que parecem aí que estão ajudando bastante gente. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo pela paciência e pela colaboração e até a próxima aula. Fui!